É isso que a gente quer. E, Babi, então bora pra nossa seleção de agentes. Será que agora a B4 vai organizar o psicológico? Enquanto isso, a Jelly Purple tá naquele nervosismo? Ou seja, o jogo vai mudar? Olha, Ba, tem que aproveitar esse hype do mapa passado da equipe da B4 e estender pra esse mapa de escolha, viu? Vamos acompanhando aqui, então, seleção de agentes. Temos Breach, Sky, Raze, Astra e Killjoy por parte da equipe da B4 enquanto GameLanders ainda não faz, não dá o lock aí nos seus agentes mas tem já uma Jett ali querendo aparecer nas mãos bastardinhas Sova também com Dike, Killjoy e uma Astra na DRN. Gostei muito do jogo passado, tô ansiosa pra ver esse mapa. Eu acho que é muito possível, sim, que a gente puxe pra uma Ascent nesse confronto mas ainda temos que apresentar esse mapa da Raven quarto mapa dessa série de MD5 dessa grande final as equipes, ó, tão pegando fogo e apresentando um jogaço e muito daquilo que a AMD falou, mérito da equipe da B4 que garantiu o mapa anterior, não demérito da GameLanders que jogou muito, né? E final é isso, duas equipes ali muito equilibradas se confrontando e lutando pelo título. E aí, Steph, o que você tá achando dessas composições? Por parte da equipe da B4, a gente tá vendo uma composição que já era desesperado, é muito aquilo que vai ao encontro do histórico delas. Elas trazem essa composição, onde elas jogam em volta dessas chás principalmente a Tayuhu, utilizando muito desse bridge pra fazer uma iniciação agressiva e não deixar a chás entrar ali muito sozinha a Isa fazendo toda essa cobertura, utilizando a cura da Sky e também as suas banks pra poder auxiliar nessa entrada a Shizui fazendo a cobertura com as suas smokes e até mesmo com o seu posto gravitacional e a Selenete utilizando aqui o Joy ali com o maior aproveitamento possível pra equipe da GL a gente tá vendo também uma composição muito ali de repeteco e até mesmo aquela questão de espelhamento acontecendo a única diferença tá mesmo ali nos duelistas já que a Bastarda opta pela Jett enquanto a equipe da B4, né? A Shiz opta pela Haze duas duelistas muito diferentes mas com estilos parecidos já que ambas têm muita mobilidade e podem trabalhar em cima dessa explosão e é uma explosão que é característico da Raven a gente sabe que esse mapa traz isso como proposta são três spike sites muitos lugares pra defesa cobrir então você faz essa explosão pra poder garantir um espaço ainda maior mas vamos ver como a execução vai acontecer, AMD? É, só queria pontuar, né? que apesar de ser muito parecida a Comp, Steph a Anaxi agora, né? que geralmente vinha com Cypher aqui nesse mapa da Raven tá vindo de Killjoy então tem ali uma troca na Comp vem com essa proposta nova a gente sabe dessa jogadora, né? do potencial dela de Cypher e aqui vem com essa Killjoy a gente sabe que a Killjoy, principalmente, né? no ponto B ali cobre grande parte com seu ultimate a sua torreta acaba dando aquela ajuda na defesa a Babi fazendo aquela fofoquinha a gente sabe que esse mapa tem três spike sites e um mesmo defensor precisa, né? tá atento a diversos spots o ponto B é muito utilizado como ligação até mesmo aquela quebra de rotação, né? pra quem tá de atacante então tem que ficar esperto o máximo de utilitários que tiverem ali pra ajudar é maravilhoso mas bora que bora, Babi pistol, round na tela é isso, AMD pistol, round na tela já então game landers do lado de ataque e a equipe da B4 do lado da defesa pra essa primeira metade já tem um domínio da Isa com suas habilidades buscando essa informação pelo long da C enquanto a equipe da game landers se posta também por lá, hein? as jogadoras com um spike, inclusive estão naquela região e acredito que vai ser essa passagem vamos acompanhando movimentação cautelosa deixa o trabalho também da Naxi aqui pela região do meio marcando ali a passagem do ponto B e agora sim vem a passagem em direção ao C olha a tentativa vem a opção das brumas luz esbravadora também a entrada acontece mas a Isa consegue trazer ele nação pra cima da bastardinha Isa vou explotar na jogadora muita calma nessa movimentação ainda de entrada da game landers e olha só perdeu uma jogadora e dá aquela recuada trabalha com um pouco mais de calma um pouco mais de cuidado deixa também a Naxi buscar essa informação se tá acontecendo a rotação ali pelo ponto B e agora sim já vai recuando trabalhando com um pouco mais de cuidado a equipe da game landers restam 30 segundos 30 segundos ainda aqui vamos acompanhando toda essa movimentação Nath pegou a informação Nath consegue pegar primeiro mas vai apertar DRN consegue trazer também a eliminação as trocas que estão acontecendo é um 3x2 a tectônica Isa com 3 abates dentro do round sobra somente DRN puxou pro 2x1 mas o tempo tá curtíssimo vai na tentativa do plant abertura da Taihuhu pra finalizar pra fechar o ponto pra equipe da B4 1 a 0 Steph um pistol da B4 muito trabalhado no posicionamento de habilidades da Shizui uma nebulosa e um poço gravitacional que atrasou muito a equipe da GL deixou a bastarda sozinha nesse spec site da C e ali com as meninas na desvantagem numérica elas acabam fazendo um hold na região do spec site da C e a B4 só se posiciona e espera essa entrada pra poder bater de frente e conseguir sair na frente nesse mapa da Raven começam muito bem já estão aí com o primeiro ponto não tinha tempo né pro plant tinha que tentar garantir qualquer custo dele não teve o que fazer 1 a 0 vem pro melhor armado B4 agora já temos nebulosa nessa passagem do ponto B também tá muito bem reforçada essa área com a equipe da B4 jogou explosivo fazendo a passagem pela Double Doors já explotou ali as adversárias Shiz vai acontecer essa entrada do ponto B aí Ruhu deu aquela explotada conseguiu ver aquela movimentação das jogadoras já recuando agora ainda bem concentrada a equipe da GameLanders nessa região ali do meio pra Double Doors enquanto o B4 como a gente viu no round passado se posiciona se posiciona muito bem marca um pouco mais recuado não precisa fobar dar uma vantagem bélica então tem que trabalhar em cima dessa mesma vantagem pra cravar um pontinho a mais aí no placar movimentação em conjunto da GameLanders Daiki já se posiciona passagem pelo longa acontecendo pro A marcação da Selinete nessa região vem flecha rastreadora Nebulosas já levantadas Bastardinha pelo caminho de rato tentativa de passagem da GameLanders mas foram explotadas os jogadores está com pouco HP equipe inteira da GameLanders está com pouco HP Naxi consegue punir com sua habilidade Tairro apareceu consegue punir duas que raca do gatilho sobra somente uma jogadora agora a Naxi já é eliminada o ponto fica com a B4 2 a 0 MD Babi, gosto muito apesar do round que eu tenho pra B4 dessa postura da GL trabalhar o econômico como se fosse um round armado todo round aqui está valendo a maioria dos times tem como meta fazer uma rápida pelo ponto B só pra colocar Spike no chão e seja o que Deus quiser não a equipe da GL vem com esse round mais trabalhado pelo long do A tem ali a flecha de spot que a gente viu a Daiki fazendo e teve ali a nebulosa da DRN era uma tentativa tática mas a trocação estava vantajosa agora vem praquele round chave da economia que a gente fala e olha só Bastardinha pegou esse avanço da Chaz pela região no meio estava tentando se compreender acabou que foi encontrada Bastardinha apure mais uma aí Ruhu acaba caindo fortíssima chega Bastardinha pra esse round armado Game Landers com vantagem de duas jogadoras a mais dentro do round Bastardinha ainda fica tentando explotar essa região ali na passagem pro B Bastardinha pune de novo 3 kills já nesse round acrescendo na partida DRN pune a sua adversária sobra somente Selinete agora tá na marcação ainda ali do long do A enquanto a equipe da Game Landers já vai caminhando em direção ao ponto C mas precisa voltar pra recuperar a Spike agora sim tá nas mãos da Max tem todo esse domínio já da área com a Bastardinha deu o clear na região total pra ter tranquilidade ali do Plant enquanto a Selinete não tem muito o que fazer vai pro Plant a equipe da Game Landers pra garantir esse primeiro ponto pra ficar um 2x1 e um excelente começo de round né Steffi a Bastardinha realmente quebrou essa movimentação que tava tendo ali a Chais no avanço da janela equipe da B4 até tenta ali alguma coisinha mas a Bastardinha muito bem posicionada tira duas jogadoras como você mesmo comentou né Babi e já garante essa vantagem pra sua equipe então o ataque fica fácil de ser executado você tem muitas brechas no mapa a Geli fica bem livre e mesmo com a Bastardinha machucada apenas com 20 de HP ainda assim as meninas conseguem fazer uma boa contestação avançam muito bem e agora a Selinete fica aqui só esperando a Spike explodir pra poder ser eliminada né e não perder tanta economia assim a Geli vai valorizando bastante desses armamentos agora que elas buscam um contato a DRN garante a segunda eliminação na rodada e a Geli vem pra Perfeitinha seu primeiro ponto precisava bastante a gente viu muito da economia prejudicando as equipes principalmente ali na Bind na Brise também a gente viu como os econômicos foram extremamente importantes então assim uma rodada muito importante a gente viu que a B4 avançou a Bastarda quebra esse ritmo e agora as meninas da B4 vão vir pra um armado onde elas estão começando a entender como a equipe da B4 não né como a equipe da GL vai executar esse ataque rodada número 4 então round armado pros dois lados muito bem armado pros dois lados muito bravadora já pra tentativa de tirar alguma jogadora avançada ali pra região do Longue da A enquanto torretinha já no ponto B causando bastante tirou um pouco de vida ali da Bastardinha Naxi e curiosa essa movimentação da Game Lenders uma postura um pouco mais recuada desse lado de ataque não tá fazendo aqueles rounds agressivados que estava apresentando pra gente nas outras partidas vem com mais cuidado aqui pra esse mapa da Raven movimentação movimentação da Selinete marcando a passagem pelo Rato explotou a jogadora são duas naquela área entrada também pelo Longue tem a passagem da primeira conseguiu aqui o Selinete vem o avanço Bastardinha consegue punir rapidamente na sequência sua adversária 4 contra 4 Spike chegando ainda ali nas mãos do DRN alinhando suas estrelas um pouco mais de calma pro Plante acontecer Bastarda 4 contra 4 Bastardinha já tem Spike ali no solo a equipe da Game Lenders e agora é o trabalho de retomar a equipe da B4 Luz Bravadora Gatinha ligou Fala Tecnônica também Bastardinha apareceu conseguiu eliminação cai pra Thay Ruhu 3x3 olha a onda trovejante por ali Thay Ruhu já usa seu ultimate contra a jogadora atordoado mas a RN consegue punir só pra somente uma jogadora Thay Ruhu cai pra DRN o ponto fica pra Game Lenders pra deixar tudo igual no placar MD tudo igual no placar cara a equipe da B4 até tava vindo babi com uma defesa interessante um retém muito bom ali mas foi parado ali teve essa divisa cósmica que atrasou demais em sequência ali até rolou um das trovejantes mas aí era tarde tava muito bem posicionada jogadoras dentro dos fight sites gostei muito de ver uma proposta mais lenta agora por parte da GL que sempre gosta de trabalhar na lapidez no confronto primário conseguindo essa first kill bem de começo e agora brinca um pouco com a cabeça da equipe da B4 nesse round lento e já tem avanço meio babi avanço meio né três jogadoras da equipe da B4 buscam essa formação inicial mas a bastardinha pune a Selinete lá no ponto C excelente de espada da jogadora ganha agora esse espaço opção das brumas bris de impulso reposiciona pra tentar avançar com a eliminação mas não consegue canterada com a Isa nebulosa olha só a rotação acontecendo agora com a equipe da Gamelanders já caminhando em direção ao ponto A porque teve a rotação da B4 e todo mundo foi pro ponto C vai encontrar felicidade nesse ponto não tem ninguém nessa região um pouco mais recuada a DRN também mas já se direcionando lá pro aquele lado do mapa pra garantir a plant da Spike junto com suas parceiras Spike plantada Spike tá no chão Ai Ruhu chegando pela região das costas vamos ver se a DRN vai conseguir pegar essa passagem muita calma tentativa de retomada da B4 DRN consegue punir prendedor explosivo tentativa com a luz esbravadora tentativa de passagem ali em direção do Spike Site Hotz 3 olha só a Naxe punindo também é um round melhor armado pra equipe da Gamelanders vale lembrar pela bala da Dyke agora sozinha no mundo Isa muito complicado pra ela vai ser encontrada pelas jogadoras e a Nath traz eliminação o ponto fica pra Gamelanders 3 a 2 Steph um bait muito bem executado pela equipe da Geli Purple que chama a atenção pro Spike Site da C principalmente depois da garantia desse First Blood da Bastarda todas as meninas da B4 rotacionam pra poder fazer essa cobertura e na resposta rápida a Geli responde rotacionando entrando nesse Spike Site da A e tendo tempo suficiente pra organizar todo o seu After Plant garantindo ali o seu terceiro ponto no avanço no placar 3 a 2 3 a 2 volta o round de armada da B4 duas ultimates nas mãos da equipe da Gamelanders uma marcação inicial da B4 avançada ali no long do A pra pegar essa informação X8 por lá junto com a Chais enquanto o Bastardinha tenta realmente punir essas jogadoras só no strafe e na tentativa realmente de buscar essa informação vem o Predador Explosivo pegou a informação agora já a equipe da Gamelanders nebulosa os disparos aparecem pra tentar punir caso a jogadora quisesse retornar ali pro Spike Site A BRN trabalho de cuidado aqui das jogadoras do Gamelanders a Dai consegue trazer a primeira eliminação pra cima da Isa já vem a rotação também da Tai Ruhu marcando essa área da Double Doors Selinete Gamelanders trabalha de forma luxuosa cautelosa mas já agora em direção ao ponto C Blenete vem o trabalho olha só agora a passagem da jogadora chegando um pouco mais atrasada Anaxi Blenete mas o ultimente dessa vez vem da Anaxi confinamento desativado DRN enquanto isso vai punindo situação de 4 com de a 3 o tempo vai passando que abertura na DRN excelente disparo e agora sobra a Chais e Selinete olha só isso conseguiu trazer uma retida a Chais acabou sendo eliminada na faca as duas últimas jogadoras da equipe da B4 e o ponto fica pra Gamelanders MD devolução de confinamento e o confinamento pode ser cruel duas facosas ali fazendo sashimi de B4 porque ficaram retidas ali nesse after plant e ótima resposta a tempo da equipe da Gamelanders tava vindo com o retake mais uma vez ponto o retake da B4 é muito forte tinha confinamento ativado mas a sequência a devolução rápida desse confinamento trouxe aí esse round muito bonito de acompanhar a equipe da Gamelanders responde aí a altura consegue garantir o round e quem não tá tão bem agora é a equipe da B4 que vem pra esse time out Stephanie e não tá tão bem assim com a economia a equipe da GEL tá começando a construir um ataque bem trabalhado mudando bastante das propostas que elas trazem a cada rodada a gente viu uma execução de bait logo em seguida elas aproveitam dessa execução de bait pra poder plantar ali uma confusão na cabeça da B4 e justamente no meio dessa confusão elas conseguem a execução no spike site da C e agora elas já se posicionam em direção ao spike site da A mas ainda estão bem espalhadas pelo mapa como a Emida comentou economia complicada pra equipe da B4 não vou conseguir comprar tantos armamentos então a Mageli tá nessa situação facilitada mas a gente já viu nessa série diversas vezes que econômico não é nada não é rodada garantida porque as meninas buscam muito jogo principalmente nesses momentos principalmente numa final né STFS segre os olhos realmente querem buscar as eliminações e a gente vê cada balaça linda aparecendo aqui dentro da série 4x2 tem tormenta de aço nas mãos da bastardinha e a movimentação como a STF Pay mencionou ainda é recuada da equipe da Gamelander está trabalhando dessa maneira desde o começo da partida está funcionando buscando espaço aos poucos e continua dessa mesma maneira B4 também bem recuada são duas jogadoras marcando o ponto B bastante avançada Shizui pelo caminho de rato Daiki vai ter o avanço agora da Chaz hein avançando já jogador ali pelo meio tenta buscar informação enquanto isso a equipe da Gamelander caminha de forma cautelosa em direção ao ponto C que a Naxe pode causar hein vem perdendo explosivo já fazendo esse avanço tentou pegar a informação bastardinha consegue punir nebulosa tenta se posicionar jogadoras com muito cuidado já a passagem em direção ao ponto C enquanto isso vamos ver se vai fazer estrago Shiz luz desbravadora Selinete também está num ponto estratégico para tentar pegar ali as jogadoras e rotação acontecendo por parte da Gamelander Naxe olha só a Shiz a Shizu consegue a eliminação mais uma na conta dela DRN vem para campeonar toda essa chacina da adversária é um 3x3 agora fez o upgrade normalmente Selinete olha só a abertura Daik puni cai Ruhu Spike sendo plantada nesse momento e que balança que é a Shiz encaixa agora para cima do DRN Selinete sobra sozinha no mundo agora Naxe vai buscando confronto puxa para 1x1 1x1 versus a Shiz torretinha agora já destruída e a Shiz lança aquela bala perfeita o ponto vai para a equipe da B4 nesse 4x3 dentro desse mapa MD um round econômico Babinho um round que não tinha muita grana faz esse avanço pela região do meio com a Shaz que pega muita informação sonora ela estava escutando toda a rotação e aí seu time simplesmente se posiciona e essas balaças da Shizui eu cara a Shizui é absurda com essa xerife não é a primeira vez que ela faz um round dentro em sequência todo o time ali ajudando para garantir um ponto que parecia difícil mas não impossível garante esse ponto no econômico e a economia Babinho fica tranquila porque vai conseguir recuperar ali a Shaz e o seu armamento e ainda vai conseguir ter uma graninha no banco armadão para os dois lados 3 ultimates para a GL e 2 para a B4 e a B4 com uma excelente leitura um round é lento para a Gamelander elas conseguem fazer leitura se posicionar como você mencionou o MD e trazer reverter o ponto a seu favor ainda mais num round econômico agora uma postura da Gamelander já com a passagem um pouco mais agressivada ali em direção ao caminho de rato a Anaxi está por lá são 3 jogadoras da B4 postadas no ponto A para essa defesa no round recuando marcação também com 2 jogadoras da Gamelander em avanço ao longo do C bastante avançada inclusive bastardinha tem tormenta de aço Dai que também possui sua fúria do caçador e DRN com seu ultimate também enquanto 2 por parte da equipe da B4 olha a luz bravadora no momento consegue recuar a equipe da Gamelander ganambulosa nessa região trabalha com cuidado os disparos aparecendo também por essa própria nebulosa muita calma no round são nos últimos segundos que está sendo definido RN tem jogador no cruzado pegou primeiro tem mais de uma olha só não confiou achar isso mule a jogadora puxa num 4 contra 4 vamos ver a tentativa bumba passardinha olha só o desempolso direto para encaixar a bala para cima da Chais 19 segundos agora recupera a Spike e vai correndo em direção ao ponto A o tempo está passando a Nath se está punindo situação de 4 contra 2 olha só garantir as eliminações o que é isso Selinete 2x2 e o plant acontece só para somente uma jogadora agora é a Nike 2x1 enquanto o desarme está acontecendo com a Selinete nossa conseguiu na festa de choque a Nike traz essa eliminação já tinha desarmado metade vai fazer abertura mas olha o tempo o ponto fica com a equipe da B4 sensacional por milésimos de segundos no limite no limite a equipe da B4 consegue um defuse de categoria para deixar a Gelli numa situação complicadíssima a gente até viu as meninas conseguindo infiltrar a Nike entrando ali no Spec Site da A abassada utilizando da sua mobilidade para poder surpreender e desviar desse estraga prazeres mas a resposta e a contestação de avanço da equipe da Gelli nesse Spec Site da A por parte da B4 foi muito bem executado sensacional a confiança para esse desarme duas últimas para cada lado agora nona rodada jogo equilibradérrimo por aqui Daik consegue punir a primeira VNN tentativa de varado opa ia lançar a flecha mas a Chaz apareceu e garantiu a eliminação vem luz bravadora para cima da Tai Uhu recuo agora também acontecendo com a Shizui voltando para o ponto A Bastardinha olha só abertura boa eliminação da Chaz vai buscando o jogo a equipe da B4 tem cartucho de tinta também o ponto B está sendo ponto de encontro para as tretas acontecerem duas contra duas nesse momento da partida bastante machucada a Selinete que isso apareceu com uma bala de Frazee para cima da Naxe sobra somente DRN agora vem confinamento já da Selinete para esse round precisa se posicionar fora dessa zona de Ultimate consegue encontrar um cantinho vai com calma porque tem trinta segundos para trabalho uma jogadora muito machucada do outro lado 2x1 DRN não tem informação de onde pode aparecer seu adversário pegou a primeira puxa com um x1 agora tem mais uma olha só DRN com três eliminações situação de clutch para a equipe da GameLanders comemorar o quinto ponto MD não podia ter dado esse 1x1 duas vezes para ela primeiro começa uma trocação sincera nesse ponto B tem essa treta toda e fica um 2x2 adorei que a Selinete usou ali o seu confinamento mas eu acho que o confinamento é justamente para você empurrar a jogadora e aí você sabe mais ou menos onde ela pode ficar que é fora do alcance do seu confinamento deveria ter entrado ali dentro do ponto C para tentar dar uma olhada antes que o confinamento passasse e aí depois só agradece a Naxi e fez esse highlight sensacional onda trovejante já por parte da Tai Ruhu aqui no ponto A Naxi ganhando esse espaço pelo caminho de rato também e olha o avanço que traz a Isa ali do ponto C dando muita informação para sua equipe de retorno e voltar a defender os outros pontos porque não tem ninguém por lá da equipe da Gamelander gostardinha first blood está com ela cai na sequência para a Shizui vem rastreadores já destruídos vai Ruhu olha só a abertura Dyke Pune vem divisa cósmica também já utilizada Nath infiltrada pelo Spike Sight trouxe eliminação as fios estão acontecendo é um 3x2 Spike pantada agora com a Nath vem reflorescer aumentar ali a vida da Dyke todo mundo com 100% de HP agora luz gravadora série net abertura com os eliminação cai na sequência sobra somente a Isa chegando pelo long Isa na abertura com muito cuidado lá no fogo cruzado a equipe da Gamelanders e a Dyke finaliza o ponto fica para a equipe da Gamelanders Steph um ponto muito bem garantido a gente viu o clutch excepcional da DRN e agora nessa rodada um bom avanço da Nath infiltrando ali naquela divisa cósmica da Shizui para poder pegar as eliminações e quebrar essa resposta da equipe da B4 a gente até viu a Selinete conseguindo garantir essa primeira eliminação se tivesse conseguido garantir a segunda troca tinha dado muito bom e ela teria garantido a sua pontuação então agora uma pausa técnica momento para as meninas respirarem já que elas não podem conversar entre si e agora situação de economia complicada para a equipe da B4 equipe da GL está começando a crescer no jogo a gente percebe que tanto a Naxe quanto a Dai que estão ali com a economia um pouco mais tranquila tem duas ultimates para poder utilizar a Naxe e a Dai que também na eminência de pegar as suas ultimates e assim situação favorável para a GL mas não vou cantar essa pedra porque MD a gente já viu muitos econômicos sendo garantidos pelas equipes aqui nessa série hoje esse é o mapa que a B4 tem mais econômicos ganho então já fez um com esse avanço que a Chaz teve ali pelo janelão a X1 encaixou balaças ali e é um mapa que elas se sentem muito confortáveis para trabalhar esse tipo de round acreditam até o fim então assim realmente não dá para fazer previsões aqui de acordo com o armamento porque os times gostam de dar aquela surpreendida nas castras aqui mas uma coisa que a gente pode falar é que tem o teammate que também além das prioridades de armamento a Bastardinha tem a sua tormenta de aço o DRL tem a sua divisa cósmica pode fazer uma entrada e lançar essa divisa para atrapalhar ali o retake a Naxx se garantir mais uma orb ou uma kill ali também vai ter ali seu confinamento então está tudo favorável sim aqui para a Game Lenders garantir esse ponto mas ainda assim a gente tem ali uma B4 que gosta de um forçadinho gosta de um round econômico então assim é ficar ligeira não deixar encurtar a distância a equipe da GL precisa trabalhar muito babi na informação desse round porque tudo que a B4 quer é jogar de pertinho ali para dar uma voadora com essas sheriffes que a gente sabe que tem capacidade e a gente sabe também que essas Phantoms e essa Vendel tem ali a vantagem na trocação à distância então é isso que a Game Lenders tem que ficar atenta exatamente exatamente MD tem que tomar cuidado a gente viu nessa série que tudo pode acontecer econômico parece armado armado parece econômico tudo parece muita bala na cara resumindo como que fica aqui dentro da partida porque são jogadoras muito experientes jogadoras com altíssimo potencial não é à toa que estão aqui representando boas organizações e estão nessa grandissíssima final também mas e aí Bal o que você está achando desse mapa aqui na Raven era o que você esperava esse jogo equilibrado você está achando alguma postura diferente fala pra gente gostoso demais de ver né Babi olha eu trouxe aqui algumas informações que eu achei legal de falar pra vocês sobre a DRN e a Isa de um lado a DRN ela já representou o Brasil Mundial no passado com essa experiência que ela tem em FPS e traz isso também pro Valorant uma jogadora que está arrasando principalmente nesse mapa mas que tem um conforto enorme do lado da sua equipe e do outro a Isa que está simplesmente arrasando também dentro dessa Raven ela está em quinto lugar de pontuação média de combate em todo o main event do Game Changers e em comparação o Valorant é justamente o primeiro FPS jogado profissionalmente pela Isa então fica aí essa diferença de jogadoras e o quanto cada uma faz a diferença dentro de jogo dentro do mapa pra cada uma de suas equipes a gente tem a própria Dike também nós temos aqui as duas melhores lineups do cenário feminino de Valorant e não é à toa que a gente vê isso também focado em cada uma dessas jogadoras Babi e por ser esse top 2 que a gente está acompanhando as duas melhores equipes elas já se conhecem demais elas já se conhecem demais já se estudaram demais e como a própria Anaxi mencionou sobre o coach delas do palestra sempre mencionar que tipo que elas sempre tem algo pra melhorar não deixa esse comodismo também acontecer em questão de estratégia elas não ficam focadas somente em uma coisa a gente viu também em uma entrevista que elas mencionaram que elas sempre mudam sempre mudam a forma de jogar nunca ficam na mesma coisa até perder e depois se preocupar com o que pode trazer então elas fazem esses testes testes de composição testes de estratégia dentro do mapa jogam um pouco mais agressivo jogam um pouco mais recuado e funciona é uma equipe muito forte as duas são equipes muito fortes por isso que estão aqui nessa final mas eu acho muito importante esse ponto queria ter trazido antes pra vocês sobre isso que eles mencionaram do coach falar que tipo sempre tem algo pra melhorar e sempre tem sempre tem algo pra melhorar realmente em tudo na vida senão você se acomoda e acaba que fica ali nessa zona de conforto daí você é batido e daí começa a complicar então essa interrogação essa incógnita que traz a equipe da Gamelanders é um fator muito surpresa e por isso que elas são bem dominantes do cenário assim como a equipe da B4 e Leti o que você acha que falta aqui dentro dessa série pra equipe da Gamelanders fechar nesse mapa olha Babi acho que é coordenação mesmo isso acabou acontecendo não foi tão bom no mapa anterior na hora de fechar na hora de pegar a vantagem e assumir e levar pra frente o mapa acabou que a B4 conseguiu encaixar bem ali o tático jogando juntas conseguiram a virada ali no mapa da S-Box mas esse mapa da Raven cara ser honesta eu vejo sim uma certa vantagem pro lado atacante acho que cumpre um pouco do que eu esperava se a Geli fechar ali no 8x4 acho que tá excelente e a B4 aí então vai ter oportunidade quem sabe encontrar um empate pra elas acho que o melhor cenário aqui seria realmente fazer esse quinto ponto ou 6x6 no caso dá pra fechar ainda nesse placar e agora tentar sei que é um momento aqui de pause técnico não dá pra conversar mas é tentar dar uma respirada é um momento que qualquer agora qualquer deslize acaba pesando bastante no ânimo das jogadoras porque pode ser o último mapa dessa série então pra B4 a melhor alternativa agora é dar aquela respirada dar aquela acalmada que gere e chamar ali a responsabilidade pedir pras meninas ficarem tranquilas porque ainda dá é um mapa que a gente sabe que o histórico recente é um pouco complicado pra B4 tomaram virada tiveram aí Ravens bastante apertadas contra outros times mas ainda assim elas conseguiram mostrar isso nesse box então podem com certeza mostrar isso aqui de novo essa resiliência que a gente tanto fala e é um team play realmente quando bem encaixado a B4 joga muito e é esse time que a gente quer ver por aqui embora tenha agora no momento esses dois pontos de vantagem no caso pra GL a situação de armamento também a gente vê que é favorável pra GL no próximo round e em ultimate acho que a GL costuma estar sempre um pouco um passo a frente em relação a isso justamente porque tem jogadoras muito talentosas muito boas muito esforçadas em funções de suporte como a Dyke por exemplo a Naxe você vê que elas sempre estão próximas do ultimate porque elas pegam muitas kills não vou nem contar a bastardia porque a bastardia tem essa função de sair que vem doida buscando eliminação mas o quão importante é você acumular essas eliminações em jogadoras que vão fazer diferença com uma ultimate e vão fazer uma diferença com recursos eu gosto muito disso na GL Purple acho que elas aproveitam bem demais disso também e agora ver agora ver se a B4 realmente vai conseguir essa recuperação Babi mas eu tô na expectativa sim de que a gente possa ver um quinto mapa é até porque a Isa conversando com a gente no vídeo ela fala que a equipe da GameLanders é uma equipe que não é imbatível elas mesmas conseguiram já ganhar anteriormente outros campeonatos acabaram trazendo esse mapa da Icebox foi uma grande surpresa estava ali escondendo pra gente o jogo e trouxe um mapa gigantesco ali na retomada também pra um 13x11 o mapa anterior e agora vem pra esse mapa que precisa muito buscar pra deixar na série tudo igual num 2x2 a gente vê se essa decisão numa grande final num quinto mapa seria grandioso demais e o quinto mapa se vier a aparecer vai ser uma Ascent e Steph você acha que vai funcionar que esse papo de GameLanders não é imbatível realmente está funcionando pras meninas elas vieram com outro psicológico pra essa final tô gostando de ver é Babi elas capengaram um pouco ali nos dois primeiros mapas deixaram o espaço muito em aberto ali pra GL tava todo mundo acreditando que seria um 3x0 então elas resetaram ali na Icebox conseguiram buscar o jogo e assim Babi dá pra buscar dá pra garantir eu acho que é possível sim é muito daquilo que a Alete comentou é apostar no conjunto e ir pra cima porque realmente GL não é imbatível e a gente já viu a B4 conseguindo emplacar em cima dessa equipe e o que a gente mais quer é ver jogaço e é isso que está acontecendo por aqui round econômica Bastardinha lança quatro eliminações jogadores apareceram na frente dela ela agradece quatro kills vamos ver onde está Selinete e já vai na caça né Daik tentando buscar informação também com seu drone coruja Selinete marcando ali o ponto bem enquanto vai chegar recuada um pouco mais recuada a Nath com esse spike em direção ao ponto C é momento de caça né momento de caça que o Legendas vai apresentando por aqui a Selinete precisa ser um pouco mais fria vamos ver se ela consegue por mim afinal está de friends e nas mãos a gente sabe pode causar bastante impacto sabe e consegue trouxe eliminação por cima do Bastardinha não foi ace dela dessa vez mas a DRN chega para finalizar o ponto é da Game Landers MD Gabi não há palavras que caibam aqui para comentar o que a Bastardinha tem de mira nossa senhora eu já estou ficando aqui igual um radinho repetindo mas é sensacional o controle que ela tem da sua mira na hora de dar spray não para lançar ali as balas em sequência e perder o controle do recoil é rajadinha concentrada consegue esses 4 kills aí no avanço pelo ponto C depois sozinha no mundo a Selinete é caçada garantia de um ponto para a GL mas agora é armadão para a equipe da B4 armadaço para os dois lados da MD vamos acompanhar na 12ª rodada por aqui e de novo um avanço da Isa ali pegando muita informação no longo da C é muito valioso vai espotar espotou sim a marcação no DRN pelo desbravador para se reposicionar a jogadora no ponto C enquanto isso tenta buscar um pouco mais de espaço também no Double Doors já aqui a Dyke pegou a call Nath forte blood fica com ela avança agora pelo ponto B a equipe da GameLanders duas jogadoras concentradas pela garagem Selinete olha a abertura Nath contra isso garantindo o plant acaba caindo Selinete sim o ponto B foi o ponto escolhido pela GameLanders é um 5 contra duas jogadoras que balaça incrível que a Dyke encaixa para cima da Isa Xais tem confinamento da Nax já por aqui e agora jogadoras da equipe da B4 precisam trabalhar em conjunto tem estraga prazeres nas mãos da Xais mas ainda esse confinamento atrasa bastante toda a movimentação elas possam vir aí nessa retomada agora vem carga explosiva estraga prazeres muita calma e marcação recuada da equipe da GameLanders vai pro desarm Xais olha só os disparos acontecendo sobra sozinha no mundo Xizui eliminado o ponto fica pra GameLanders MD ponto pra GameLanders consegue encaixar aí um round rápido pra esse spot ponto da B e depois em sequência tem ali confinamento pra atrasar esse retake e depois posicionamento ali de afterplante pra varar essa nebulosa não deixar esse desarme acontecer tudo impecável o repetório tático muito bonitinho redondinho vendo ali o feijão com arroz fazendo o uso dos seus ultimates ali e agora a gente tem essa troca de lado mira melhor pra equipe da GameLanders como de padrão aqui 8x4 a B4 eu volto a pontuar precisa do pistol não só o pistol mas também correr atrás desse empático que é obrigação pra poder fechar esse mapa e não deixar a série terminar por aqui é isso vamos acompanhar esse pistol da segunda metade atualmente a marcação da Naxi ali no ponto A e a equipe do B4 tá caminhando pra aquela área já vem em rotação com a Bastardinha muita movimentação trabalhando ali com os sons da equipe da GameLanders em cartucho de tinta muita calma e passagem pelo caminho de rato também Bastardinha encaixou uma bala é um 3x3 nesse round pistol é ruim pra garantir esse plant tá aparecendo com sua flecha de choque como pode Dike derrnipune mais uma vez olha a abertura busca informação sabe onde se encontra que é uma adversária 16 de HP 70 na nossa silinete 3x2 e toda essa marcação da equipe da GameLanders nessa defesa do ponto A do desbravador vai aparecer muito cuidado apareceu e olha a balaça pra cima da Isa só pra somente silinete eliminada o ponto fica pra GameLanders Steph que roundão da Gélio estou muito bem garantido uma calma e na paciência elas sabiam que estavam numa situação de vantagem e ao invés de simplesmente ir pra cima elas esperaram o momento correto conseguiram desestabilizar um pouco da equipe da B4 e utilizaram nesse momento final pra poder finalizar de maneira muito tranquila conseguir garantir esse primeiro ponto após essa troca de lados e agora a B4 fica numa situação bem complicada economicamente falando exatamente já estão postadas em direção ali ao ponto lá para acelerar um pouco mais o passo a Nath punha a primeira jogadora e mais essa aparição toda avançada a Daiki agora recua um pouquinho mas já explotou essa movimentação pelo long Taihuhu encaixa a bala pra cima da Nath já o retorno também acontecendo com o DRN olha que balaça da Shizui encaixou a bala pra cima da Daiki vem na tentativa de disputar mais uma adversária DRN com muita camacilinete no pulante traz aqui por cima da Nax é uma situação de 3x2 agora tá chegando bastardinha marchando nas mãos dela Spike é colocada no solo tem a vantagem no Merck aí de tempo agora aqui da B4 olha o trabalho sobra sozinha a Isa erupção das Bumas o trabalho da Isa faz um x1 agora contra a Bastarda encontrou a jogadora tentando os disparos e consegue trazer a eliminação e também o quinto ponto da B4 9x5 MD Fabi não conseguiu encaixar o pistol mas a gente fala e repete a potência da B4 em round forçado é absurda consegue trazer aí esse round de impacto que vai trazer também essa vantagem na economia era um round que tava ali tecnicamente não tão bem armada mas ainda assim consegue responder e agora quem fica ali com problemas econômicos é a equipe da GL que vai ter que vir pra esse round sem muita grana somente com pistolas apenas a Nath ele tá com o Sheriff e o restante com as suas classics e olha só Bastardinha já avança pune primeira jogadora Tai Ruhu responde rapidamente pela tectônica erupção das brumas pra reposicionar Bastardinha mas foi encontrada pela Shizui movimentação pro long do C mais uma vez enquanto isso o avanço da Dike já pela região das costas parece contando de parte pela nebulosa movimentação olha a carga explosiva pro avanço da Shizui encontra o adversário atrás da Kill sobra somente Dike na passagem pela Double Doors enquanto o Selenete já tá garantindo esse plant da Spike era um round onde a equipe da B4 tava melhor armada sobra somente então Dike vamos ver o que ela pode apresentar pra gente nesse finalzinho de round bem cautelosa ainda Dike tentando dar aquele dano pra cima das suas adversárias Selenete tá marcando aquela região e consegue encaixar o spray o ponto fica com a B4 9 a 6 Steph Gélia avança pra tentar punir pra tentar tirar algum armamento até consegue mas a resposta da B4 é rápida fulminante já entram na direção esses pet site da C tirando duas jogadoras e também tirando ali a Anaxi na sequência e assim por enquanto a B4 se mostra mais preparada pra lidar com essa Raven do que a equipe da GL sentiu que em alguns momentos a GL não valorizou nos momentos que elas deveriam ter valorizado mas bora acompanhar porque agora é armado pra ambas as equipes mapa de escolha delas né então estão tendo essas boas escolhas vem agora o round armado pros dois lados uma passagem acelerada da equipe da B4 em direção ao ponto C Chais lançando bombinha DRM se posiciona encontrou a primeira trouxe a eliminação pra cima da Chais olha a troca com a Tai Ruhu DRM ainda ali tentando explotar todos os adversários enquanto a X-Zus garante esse plant da Spike tem que ser um 4 contra 3 diminui essa vantagem agora a Naxe 3x3 um after plant recuado por parte da B4 a Isa fazendo toda essa rotação ali com a sua gente marcando Double Doors agora a Nath tá por lá vamos ver se vai dar certo se ela vai encontrar realmente jogadora despreparada naquela área DRM dá aquele pique na Spike vem falha tectônica também agora sim nebulosa vai pro desarme direto DRN vai na tentativa eliminada pela X-Zus só pra somente a Naxe agora 3 kills pra ela X-Zus encontra a adversária e pontua mais uma vez B4 9 a 7 MD gostei muito desse round que a B4 trouxe como proposta assim split no ponto C e deixando ali a Selinete quebrando rotação de Larkezinho põe ali a pedra no sapato dessa defesa atrasou bastante esse retic de acontecer em sequência da RN até colocou ali a nebulosa pra tentar fazer o desarme mas tava com muita noção do pixel ali de onde tinha plantado a X-Zus finaliza ali o round consegue garantir esse ponto e ó econômico a economia da equipe da GL mais uma vez naquela quebra Babi não tá conseguindo estabilizar por aqui não tá e agora é um round que a B4 traz 4 teammates 4 teammates contra 2 equipes da Gamelanders vamos acompanhando essa postura mas já tem um avanço da Gamelanders pra buscar informação rastreadores também já funcionam por parte da Isa corretinha destruída logo na sequência entrada de novo era ponto C trabalho de forma cautelosa em duplas Gamelanders esse round econômico Maxi excelente abertura tem mais jogadores por lá a X-Zem tem eliminação consegue trazer aqui o Tai Ruhu Pots 3 a Tardinha tá com tormenta de aço encontrou a primeira lançou pra cima da mente da X-Zem a tormenta de aço vai aqui no chão 3x3 tem ultimate ainda Tai Ruhu Selenete também o Suizú Confinamento agora sim já utilizado pela luz bravadora da Nath muita calma boa jogadora bastardinha consegue punir mais uma vez sobra somente ela agora luz bravadora aparecendo na região do Lomb da C bastardinha tá por lá vai tentando punir é um 1x2 agora pra esse trabalho só tem que acelerar o passo porque o pi 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 da Spike tá a favor da B4 encontrou a primeira vai buscando mais uma Mas a Isa Caltera é ponto da B4 novamente 9 a 8, Steph A equipe da B4 já entendeu que esse spike site da C Não está sendo bem coberto Não está sendo bem aproveitado pela equipe da GL E justamente por isso que elas abusam Fazem essas entradas e já tiram diversas jogadoras na sequência Para conseguir ter ali um afterpoint mais tranquilo A gente até viu o confinamento sendo utilizado A Vastada consegue tirar três armamentos A equipe da GL também tira ali mais um Mas ainda assim Round muito tranquilo para a B4 Está conseguindo trabalhar muito bem nas falhas Que a equipe da GL está cometendo em volta dessa Raven E agora uma situação de armado para ambas as equipes Então a GL puxa esse pause Porque a B4 mais uma vez está se aproximando do placar A gente está vendo muito daquela história da Icebox se repetindo Mas ainda assim Situação de igualdade em até tudo, né MD? Porque a gente está vendo que ambas as equipes estão vindo armadas Tem três ultimates para as duas equipes Então assim, vai ser uma rodada que eu considero como ponto-chave Aqui nesse mapa da Raven E Stephen, você falou tudo É literalmente a mesma sensação aqui Um déjà vu dessa Icebox Onde a GL consegue sair na frente E a B4 vem com essa recuperação E da última vez quem fechou o mapa foi a B4 Então a GL, eu sinto que começa com esse gás E aí o gás durante o mapa, né? Conforme a B4 vai emplacando rounds em sequência Esse gás vai acabando Vai ali errando coisas bobas Que a gente sabe que não é de costume da equipe da GL Então agora é aproveitar essa fúria do caçador A gente sabe do potencial da Dyke Tem divisa, tem confinamento Dá para trabalhar muito bem essa defesa E atrasar bastante para ganhar no tempo, Babi E olha só o domínio da inflação É o ponto C Uou, estraga brasileiros da Xanax Tem um do trovejante também da Tyruhu Querem dominar o quanto antes esse ponto C É o ponto fraco da Gamelanders É o ponto C E elas sabem disso O Tyruhu punem mais uma vez 5 contra 3 agora Vamos acompanhar porque a Spike está colocada no solo A equipe da Gamelanders encontra uma situação delicadíssima E de novo trabalha B4 nesse afterplante recuado Funcionou muito bem da última vez E vai apostando nessa mesma estratégia Agora nessa rodada Deslui Ali espotando a Spike ainda Momento de recuo Da equipe da Gamelanders Já toma a decisão de ficar um pouco mais tranquilo O Xai Spune novamente Tem uma jogadora muito próxima a ela Vamos ver se vai ter essa abertura Olha só, Xai Espotou E agora está tentando como pode a equipe da Gamelanders Salvar esses armamentos Correr para as colinas Mas B4 está chegando e caçando com tudo Essa tentativa ali de expotar as suas adversárias O ponto fica com a B4 Para deixar tudo igual no placar Tudo igual por aqui De novo a equipe da Geli numa situação muito complicada A gente está vendo que as entradas da B4 estão sendo muito bem executadas As meninas estão conseguindo pegar realmente a equipe da Geli de surpresa E de novo abusando desse Spike Sight da C Entrando e dominando os espaços E não dando abertura para a Geli responder Não dando abertura para a Geli executar um redomínio E agora ali as meninas estão vindo para um forçado Assim tecnicamente Já que só a Bastada e a B4 estão fazendo os armamentos da rodada anterior Que jogo minhas parceiras Que jogo Que grande final E que espetáculo que as equipes estão apresentando para a gente E acompanhando esse campeonato maravilhoso 9x9 Um round melhor armado para a equipe da B4 São três ultimates nas mãos da Gamelanders Uma nas mãos da Shizui E agora a marca um pouco mais cautelosa A equipe da B4 nessa rodada 19ª rodada por aqui Bastadinha Mas bastante avanço pelo Rato Tenta pegar essa informação Enquanto a movimentação da equipe atacante É na região do meio Em direção ao ponto B Bastada continua avançando Quer surpreender a qualquer custo Bem nebulosa Tentativa de domínio Já nessa área do ponto B Está chegando a Nath Enquanto isso a Dike Já acaba caindo para a Shiz Encontrou aqui O busca mais uma Mas acaba caindo na sequência Para a Isa É um 3x2 Bastardinha hein Naxi A Isa foi buscar Encontra a bastardinha Agora Naxi Sozinha no mundo Lançou a pedrada para cima da Isa 2x1 Vamos ver que ela vai tentar trazer Ainda para esse round Conseguiu fazer um upgrade no seu armamento E agora com muito cuidado Muita calma Não vai ter muito o que fazer Trabalha com a torreta por ali Mas já é destruída rapidamente E o tempo não funciona a seu favor Ainda assim é encontrada pela Selenete Que crava a passada de pontos 10 a 9 A gente está vendo aqui da equipe da B4 Se aproveitando bastante de novo De um gap da equipe da GL Um rápido domínio desse aspecto da GL E as meninas já se movimentam Para poder impedir que a ligação seja utilizada Pela equipe da GL Para poder surpreender Um bom avanço da Isa Que mesmo sendo eliminada pela Naxi Garante a informação E facilita a contestação da Selenete Agora armado novamente para ambas as equipes 4 ultimates nas mãos da GL É o momento do ponto Precisa trazer esse ponto Precisa voltar para a partida A equipe da Gamelander Porque B4 está bastante confortável No seu mapa de escolha Já traz aquele hype Cresce demais B4 Aqui na Raven CRN Contra o jogador Olha só o trabalho junto com a Nath Consegue punir já duas adversárias Já no retorno A equipe da B4 agora Luz bravadora Tai Ruhu Encontrou o pixel perfeito Para trazer a kill Deitou mais uma Que isso Tai Ruhu Vem rastreadores Estão ativados Já pela jogadora Fala tectônica Domina em direção ao ponto C Desconfio da bastardinha Encontrou o crânio da Tai Ruhu Mas a Isa rapidamente countera também Vem furo do caçador com a Daika Enquanto isso É um 2x2 Acontecendo dentro dessa 20ª rodada Beza cósmica já ativada Continua E caminha ali no ponto C Para garantir o plant Olha a Dyke Muita calma Abertura Encaixa as tuas eliminações Tudo igual Novamente a MD 10 pontos para cada lado Fabi Eu estou sentindo muito que Muito dos pontos Que a Gamelander está conseguindo encaixar Está vindo de habilidade Individual A gente vê ali a Dyke Obviamente Garantindo isso 1x2 Mas eu falo mesmo Olhando ali pelo scoreboard Se você olhar A quantidade de kills Que as jogadoras da B4 Tem Está muito paro Enquanto ali Pela Gamelander A gente vê a Dyke A Bastardinha É muito distante Então isso acaba No fim das contas Pesando Vamos ver agora Um round armadão Aqui Está 10x10 E o jogo está pegado É digno de final Fabi Está pegando fogo MD Bastardinha atrás da eliminação A Nath também Já pulei na sequência Consegue Ser na vantagem Aqui nessa rodada A equipe da Gamelander Digníssimo Jogo de final MD Digníssimo DRN Trabalho com cuidado Da equipe da B4 Agora Perdeu duas jogadoras De forma bem prematura Dentro da rodada Selenete DRN está por lá Vem luz bravadora Da Nath também Na verdade Perdeu do explosivo Ela acabou utilizando 5x3 Movimentação com a spike Da Tai Ruhu Ali em direção Ao longo da C Já tem a passagem Pela garagem Vai ser em direção Ao ponto C mesmo Essa entrada da B4 Luz bravadora Tem um pouco mais de espaço Uiza Divisa cósmica aparece O DRN Olha só a Nath Se encaixa o spray Selenete puniu a primeira Sobra ninguém Pra contar a história O ponto vai pra Gamelander 11x10 Steph A equipe da GL Precisava dessa mudança De postura Precisava avançar Buscar mais Esses contatos Porque até então Quem tava fazendo isso Era a equipe da B4 A B4 que tava indo pra cima Tentando cortar a rotação Assim como a gente viu Ali no posicionamento Da Selenete Que ficou ali na Double Doors Pra pegar as jogadoras De surpresa Então agora a GL Busca um pouco mais Valoriza Essas eliminações garantidas E deixa ali a B4 Numa situação Um pouco complicada Porque tão próximas Do match point Então a B4 puxa o pause Pra começar a tentar Fazer aquela mudança De setup Pra tentar surpreender A GL Tentar explorar um pouco mais Desses erros Que elas estavam cometendo E a equipe da GL Vem numa situação Tranquila Porque ainda tem Seus recursos Pra poder utilizar A BRN utilizou A divisa Cosmica Na rodada anterior Então assim Ainda tá muito tranquilo Porque a Naxe Tem um confinamento A Nath com os sastreadores Abastada com a tormenta de aço E por parte da B4 Você também tem recursos A serem utilizados Tanto a onda trovejante Quanto os sastreadores Podem facilitar bastante Durante essa entrada Vamos ver como as meninas Vão executar A gente tá vendo que a equipe da GL Pode muito bem Fazer o mesmo setup De garantir a visão Ali na região do A Tirar as jogadoras E rotacionar Principalmente porque a B4 Já tá posicionada ali Então a gente vai ter Um início de rodada Muito definitivo Pra ver quem que vai sair Com a vantagem Logo de cara Ai, 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 Steph Haja coração Haja coração Os torcedores estão como É uma série insana 11 a 10 Pause da B4 Agora já retirado Teve aquela conversa Enquanto Bastardinha Faz o avanço Tá, e o Ru Tá preparada E posicionada Já nessa saída Carregulosa Olha só A onda trovejante Já utilizada também Bastardinha Pegou a primeira Mas cada sequência Pra Shizui É um 4 contra 3 A passagem vai em direção Ao ponto A Rastreadores já utilizado Aqui nessa rodada Por parte das duas Dois cais Vamos acompanhando agora Tem ultimate também Da Naxi Confinamento Ativado Shizui enquanto isso Garantindo Clutch da Spike Nossa que balança Da Nath Strafe Bala Strafe Bala Sobra aí uma situação De 3x2 Porque DRN também puniu Shizui Vai desarmando A Spike DRN Vai desarmar Direto Match Point Pra GameLanders 12 a 10 A 1 Ponto de ser A grande campeã MD Vai bem Que raldão A Thay lança Só onda trovejante Porque tinha sido Marcada pelo drone Coruja De um avanço Que ia acontecer Da equipe da GameLanders E até ali Tem essa trocação Pra cima da bastardinha Mas esse confinamento Que reteve ali A segunda jogadora Da equipe Da B4 Pra poder ajudar Nesse contestamento Desse desarme Acabou ficando Duro demais Ponto da GameLanders É match point E série point Babi 12 a 10 MD A equipe da B4 Postada em direção Ao long Da E a equipe Da GameLanders Tá no posicionamento Que é muito fácil Esse recuo Esse retorno Pra defender essa região Obrigator doada Aí a Nath Vamos ver a movimentação Tá Ruhu Encontra adversário Melhor trabalho da Selenete Também Vão pulindo duas É aquela bagunça Toda formada A Joyce também chega Pra destruir crânios Da bike Bastardinha Começou a punição Pra cima da Isa Operator nas mãos dela 4x2 E tem ultimate Bastardinha Tempo a favor Agora da equipe Da B4 Muito cuidado Muito cuidado Muito cuidado Muita cautela Nesse after plant Posicionamento estratégico Da equipe da B4 Pra não dar aquela famosa chance Pro azar Mas a equipe da GameLanders Já tá tomando uma decisão De recuar Valorizar essa operator Valorizar aí Os armamentos Que possuem Pra trabalhar No próximo round Então Steph 12x11 Um jogo pegado Do início ao fim Será se Teremos um overtime? Olha Babi Tá com o cheirinho dele Tá com o cheirinho De prorrogação Entrada fulminante Da equipe da B4 Nesse Specsite De novo Explorando bastante Dessas regiões Que a GEL Não coloca recurso A gente percebe Que boa parte Dos recursos Estavam posicionados Lá no Specsite da C Então a B4 faz essa leitura Abusa muito bem disso Uma entrada muito fulminante Sai tirando as jogadoras Uma de cada vez E a equipe da GEL Fica ali numa situação Muito complicada Pro redomínio Pedem três jogadoras Então é melhor realmente Valorizar o armamento Pra poder forçar ali Tudo que tiver Principalmente agora Que é o momento decisivo Porque daqui Ou vai prorrogação Ou a equipe da GEL Se consagra campeã Olha essa Meu Deus do céu Comida de acesso ativado Já com o Bastardinha A Nath tenta os disparos Pelo janelão também Doze a onze Doze a onze Vocês torcedores que lutem Nessa grande final Bastardinha Espotou Trouxe o First Blood Tem luz da Dora também Ali com a Nath Mais uma Tá posicionada Que estraga prazeres Mas não funciona E tá essa movimentação Toda aqui Da equipe da Gamelanders Nessa defesa pelo ponto B Enquanto a equipe da B4 Já tá tomando um outro rumo Indo em direção ao ponto A Já tá por lá Daiki agora Olha só a Nath Pode surpreender Encontrou a jogadora Caçou o cano ali da Chais Cinco contra três Daiki Mais abertura Já encontrou posicionamento Garante eliminação Sobrou somente duas Olha só a Selenete Chega pra eliminar duas Jogadoras também Sobrou somente Shizui agora Tá complicado demais pra Shizui Tá difícil demais Vai ser sua obrigação Vamos acompanhando Toda essa movimentação da Shizui Porque tá com toda essa bagagem Nas costas Trinta segundos restam Spike tá dropada Situação dificílima Aqui a Shizui tem que encarar Vem pelo caminho de rato Acabou na marcação bastardinha E acabou 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 Game Lenders É a grande campeã do Game Changer Escrava então Uma vitória Incrível no campeonato E leva a taça pra casa Sensacional, Babi O que foi isso? Justamente As minas da Geli Purple Acabaram de fincar O pezinho delas Ali no topo Do Valorant feminino Gente do sal É o MD Letty Que jogaço foi esse? De um lado A B4 Angels Super unida Jogando em time E do outro A Geli Purple Realmente mostrando Habilidade individual Letty Caraca Fiquei sem fôlego Vamos então Os nossos melhores momentos Olha Nem me fala Eu tava esperando Que essa Raven Agora iria ter até Prorrogação Pelo rumo Que estava tomando Mas A Geli Consegue dar uma respirada Consegue finalizar bem Num jogo ainda Muito pegado Admirei demais A forma como A B4 Correu atrás Buscou Mesmo depois Daquela Daquela primeira metade 8x4 Que a gente viu E alguns dos melhores momentos Que estamos vendo Então Especialmente Desse teamplay No ataque da Geli Que funcionou bem demais Que menção honrosa Que eu queria fazer Aqui pra DRN DRN teve uma primeira metade E um mapa da Raven Que fantásticos Gostei muito De como ela atuou Da posição Que ela fazia As estrelas ali Pra ajudar um pouco Do time Cara De modo geral A Geli Foi superior Ali nos detalhes Nos mínimos detalhes No timing Agora especialmente Desse final É difícil Você tá ali Com a paçoca É difícil não querer Entregar Às vezes não se afobar Não querer Tentar resolver tudo Mas eu senti que agora Nesse finalzinho Elas deram uma acalmada E conseguiram Fechar muito bem E a MD Que jogo Você falou da bastardinha Da Dike Da bastardinha Agora eu comentei também Da DRN No final das contas A Nath apareceu muito bem Foi o elemento Que faltava Na minha opinião Ali pra Geli Fechar bem Olha Leth Eu ia pontuar Exatamente isso A forma como Ela lança Os falcões ali Dois seguidos Pra counterar O estraga prazer Eles da chás Que tava vindo Ali com muita potência Era uma jogadora Que tava confiante Nesse último round Ela não só lança Esses dois falcões Consegue pegar Essa primeira kill Em sequência Ao invés de recuar Ela opta Pra avançar E cara Continua E olha a informação Que ela pega Já são dois abates De começo Em sequência Todo time Ele trabalhando Um conjunto Que eu acho Que pra mim Era o temperinho Que tava faltando Pra fechar esse mapa A Geli Powerball Tem sim Skills individuais Muito forte Mas quando trabalha Em grupo É difícil de parar Mas bah Confesso que Fui muito orgulhosa Do jogo Que trouxe Que trouxe A equipe Da B4 Foi demais A gente achando Ali que elas Iam encerrar No 3x0 E as Angels Mostraram Ao que vieram Realmente temos Aí o top 2 Do nosso cenário Feminino Gente Que jogaço Eu fico só Imaginando o pessoal Do chat Torcendo E Let Vamos então Ao nosso scoreboard Pra gente dar uma olhada Dos números Dessa partidaça Aí então Bah Que jogo Da bastardinha 27 eliminações 19 mortes 2 assistências Quer dizer que ela Deitou muito Só no individual Mas ainda assim Foi super importante Fazendo a função dela Fazendo o papel De buscar 10 first bloods Impressiona muito Esse número Mas ela É uma jogadora Muito, muito boa De jet E tá aí também Falei da menção rosa Pra DRN 22 kills Também sendo muito impactante Com 8 assistências Uma das jogadoras Que menos morreu Dentro de jogo Além da Dike Que tá com 15, 13, 9 E a AMD Apontou algo Que eu achei Interessante Que era essa questão De distribuição De kills Mas nesse final De mapa Todo mundo Da GL acabou Aparecendo muito bem O que fez a diferença Pra elas saírem Com a vitória É E aí MD Vamos conversar um pouco Bastardinha Não é à toa Que ela é A Pra player Com o maior número De MVPs Do nosso cenário Opa Não tem palavras Pra definir O quanto Essa jogadora É constante E impactante Dentro de jogo Acho que a Let Levantou ali 10 first kill Cara É muita coisa É coisa demais Pra você começar Com a vontade Vamos supor Que a first kill É uma por round Exatamente E aí 10 rounds A bastardinha Foi a pessoa Que trouxe Essa vantagem É muita constância É muito impacto Não é uma jogadora Que brilha De vez em quando É uma jogadora Que sempre Tá se destacando Faz jus A sua função Let Que eu acho Que é muito importante Você ser uma Duelista de impacto Você tem todo um time Trabalhando Pra você fazer Esse papel E ela faz muito bem E falando nisso Vamos então Dar uma olhada Em quem foi MVP Desta série Pegadíssima Let Conta pra gente Quem você selecionou Essa foi difícil Eu fiquei ali Muito indecisa Se seria A bastardinha Ou a Dyke Eu acho que as duas Foram muito bem Mas pra mim O que definiu Foi a importância Da bastardinha Nesse último mapa Em avançar Em pegar eliminações Fazer o papel Que ela precisava Fazer pra equipe Menção honrosa Total pra Dyke Que é uma das jogadoras Que eu mais gosto De assistir O papel que ela faz É muito difícil E ela faz muito bem Ela tem muita mira Então menção honrosa Aí pra Dyke Mas a bastardinha Tava com muita Hoje foi difícil Para ela A nossa querida Manita Cara é uma jogadora Muito completa Especialmente Nessa função Que a AMD falou Que também não é Uma função fácil Porque você precisa Dar a cara E tentar não morrer Mas você precisa Ter um impacto Dentro de rodada E eu acho Que ela é uma jogadora De muito impacto Em todos esses mapas jogados Os quatro mapas Eu achei que ela teve Um impacto muito forte É isso aí Então vamos agora Com a Vicky Que está com a DRN Que agora é o que? Mais uma vez Câmpion GC Game Changers Boa noite meninas E o final foi essa Quantas emoções E o quão incrível foi Eu estou aqui com a DRN Para a gente Comentar um pouquinho mais Sobre esses assuntos Sobre essa linda partida Que a gente teve E a gente viu A comemoração Das meninas ali atrás Ó Todo mundo comemorando DRN Como que você O que você dá Essa predominância Daquela em seminário Essa grande importância Que o time tem No cenário feminino Primeiramente Boa noite Qual a importância Do cenário feminino A gente Predominante No cenário feminino Cara As meninas estão aqui Comemorando muito É uma loucura isso aqui Mas é muito gostoso Para a gente Com certeza É um sonho realizado A gente está fechando O ano com Chave de ouro A gente foi bicampeão Agora Então com certeza Uma das melhores sensações É isso Bom A gente vê a festa de vocês Eu também não teria Palavra nesse momento Se você tivesse Que definir Essa série Que a gente teve agora Qual seria E por que A determinação Acho que a gente Veio muito bem Nas primeiras mapas Tomou um tomba Ali no meio do caminho E não deixou isso Abalar tanto Quando foi O quarto mapa Foi com certeza Um jogo Muito pegado Então determinação É uma palavra Para a gente definir Nossa Com certeza A gente viu Que a gente achava Muito que a GameLanders Ia passar Pelão Já tinha até Tweetado Sendo invicta Ali no campeonato E a gente viu Vocês conversaram E acabaram Não desanimando Depois dessa primeira Derrota no campeonato Como que foi A preparação De vocês Para uma possível Derrota A gente está ciente Que isso pode acontecer O jogo é jogado Não tem muito A preparação Para perder A gente se prepara Para ganhar E se acontecer Tem que levantar a bola E segue em frente A gente É assim E o que você espera Do cenário feminino Daqui para frente Depois desse Grande campeonato Que a gente sabe Que o Game Changers É o maior campeonato De Valorant Da América Latina Na questão feminina O que você espera Que o cenário Melhore daqui para frente O que você gostaria De diferente nele também As expectativas São muito altas Nível VCT Assim Como foi Esse campeonato É daqui para frente É daqui para cima Então as expectativas Estão muito altas I hope my riot Fica aí A expectativa Mesmo É essa ou essa Bom Muito, muito Obrigada Para a entrevista Vou te liberar Para fazer a festa Com as meninas Que eu sei Que tem muita coisa Para comemorar Nesse ano E isso Uma ótima noite Para você E uma ótima noite Para o pessoal Que está em casa Tchau Boa noite Muito obrigada Boa noite